. 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 Senta! 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 Ai o caraças! Senta! Senta! Eia! Único! Único! Eico! Caraças! Pai isto é pouco perilho. Não consigo arrumar o bolilho disto. Senta! 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 Luz, senta! Senta! Brutal! Simplesmente brutal! Senta! Quando este atingir da internet faz ideia. Senta! 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 Aqui! Senta! 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 Tome! Calma! Lindos meninos! Lindos meninos! Sim está bem! Suas feras! Sim está bem! Não posso ver nada no ecrã Estrela! 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 Já chega! Está aqui um vídeo excelente! Cá para fora, tudo! Acho que já chega, já está aqui muito vídeo!